Finalmente a DLC Separate Ways do Resident Evil 4 foi anunciada, a questão seria só quando ela seria anunciada, que de fato ela viria E ela trouxe um teaserzinho muito curtinho, mostrando algumas coisas e tal da Ada Mas algumas coisas o suficiente para a gente ver que tal coisa vai mudar, tal coisinha vai ser diferente Vamos falar do que a gente pode esperar de Separate Ways, porque tem uma questão do jogo que deixou alguns jogadores meio preocupados também E a gente vai comentar sobre isso, tá? Então antes de a gente começar, não esqueça de deixar aquele seu like, se inscreva aí no canal, clica aí na descrição para participar com o PS5 ou o valor dele, beleza? E vamos embora para o nosso vídeo Então, né? A DLC Separate Ways, ela veio na edição de Playstation, ela não existia na versão de Gamecube Onde você joga com a Ada, né? Em paralelo com a história que acontece nos eventos do Resident Evil 4 com o Leon, né? A grande maioria conhece, a grande maioria até já jogou também, com certeza, né? Entretanto, a Separate Ways tem algumas expectativas atrás dela ali em relação ao antigo, né? A primeira expectativa é que o jogo vai ter diferenças e chefes cortados, né? Então, possivelmente, a gente vai ter o 3 na campanha da Ada Mas, se não tiver o 3, a gente tem alguns bosses que a gente não viu na campanha do Leon A gente até viu nesse teaser Que, por exemplo, é o El Gigante lá Que a gente enfrenta no original, né? Mas que aqui, aquela opção, aquele caminho que a gente escolhia Ou as irmãs lá da Serra ou o El Gigante Eles não existem no Resident Evil 4 original, né? Então, eles colocaram isso na campanha da Ada, né? Várias coisas e trajetórias mudaram um pouquinho do remake, né? Pro original Alguns trechinhos foram cortados e tal E muita gente tá nessa esperança De que, por exemplo, sei lá, o Bondinho Várias arinhas menores que foram cortadas O 3, etc Estarão presentes na DLC da Ada, né? Assim como também, né? O segundo Verdugo, que ficou ali esquecido, né? Onde ele era absorvido pelo Salazar ali Junto com o Verdugo E ele ficou esquecido aqui Aparece só um dos Verdugos, né? Então, a gente tem o segundo Verdugo Que muito possivelmente ainda vai enfrentar Tem uma cena dela descendo lá no castelo e tal Então, a gente deve ter Deve ser a luta do castelo principal Talvez seja o próprio Verdugo, né? Fora ali o Krause, etc E aí, né? É outra expectativa da galera também encontrar o 3 Que foi um chefe excluído Totalmente removido de Resident Evil 4 Remake, né? Então, essas são as expectativas Primeiro com a DLC, né? Mas calma que a gente vai falar sobre isso Algumas novidades ali Como, por exemplo, o uso do gancho A gente consegue ver ela usando o Nel Gigante Onde a gente vai ter bastante uso do gancho aqui Inclusive, né? Existem animações pra Ada Que estavam dentro dos arquivos do jogo Que a galera puxou Onde ela usa o gancho pra se aproximar de inimigos Então, a gente deve ter o uso bem constante do gancho No combate Seja pra se aproximar Talvez pra, não sei Desequilibrar alguns inimigos Enfim, né? O gancho vai ter um papel bem importante, né? É uma marca aí da personagem É uma grande mudança também É um pouco na lore, né? Onde ela está ali infectada, né? E possivelmente com as pragas, né? Tem gente que estava cogitando outras coisas Eu acho que não Então, a gente também tem Assim como a gente teve uma mudança Zezinhas ali Na história A gente vai ter algumas mudancinhas aqui Na história também Então, a gente pode esperar Que vai ser sim Uma DLC bem diferente Quer dizer, um tanto diferente Em relação à DLC Do Resident Evil 4 clássico, né? Mas o que está preocupando Alguns jogadores, né? E eu pensei Eu falei Cara, de certa forma Isso faz sentido, né? Tá O que acontece? Essa DLC teve o seu preço anunciado E ela está bem baratinha, né? Ela está custando 10 dólares Ela vai vir ali No máximo de 53 reais aqui, né? Tipo Vai variar um pouquinho Entre Steam, Playstation, etc Acho que Playstation é 53 Steam é 48 Algo assim Mas Ela vai vir Por 10 dólares aí Que é o preço Dela Então assim Não é uma DLC cara Tá? Embora Eu sei que muitos vão falar Que esta DLC Deveria Vir Gratuitamente Né? Porque Na versão de Playstation Onde você comprava Você já tinha essa DLC Embutida De forma gratuita E Eu até já falei isso Que eu achava Que seria interessante Eles lançarem junto Com a DLC Lá no lançamento Do Resident Evil 4 Mas beleza Deixaram pra lançar depois, né? E aí Qual que foi a expectativa? Pô Esse tempo todo Que depois demoraram Pra anunciar a DLC Né? Tudo bem Tivemos Street Fighter Que aí Talvez Não valeria a pena Anunciar a DLC E aí Tivemos o Exo Primal Que talvez Possa também Ter demorado A DLC Ser apresentada Né? E agora A gente tem A apresentação da DLC Nesse período A gente esperou Que tipo assim Pô Os caras Lançarem a DLC Depois E demorarem esse tempo É porque A DLC Vai ser algo Mais encorpado Em relação A DLC Que a gente tinha A DLC Que a gente tinha Era algumas horinhas Deve ser Uns 2 3 horas Ali Né? Então a gente Talvez Pensaria Pô Essa DLC Vai ser algo Mais encorpado Ali Né? Vai trazer Mais coisas Ali pro game E Entretanto Com esse preço De 10 dólares Algumas pessoas Estão pensando Que Será que vai ser Tudo isso Realmente Parece Que o conteúdo Dessa DLC Vai ser pouco Pelo fato De que se a gente For comparar Com a Shadow of Rose Que Ela tem A mesma ali Quantidade Talvez De horas Se a gente For comparar Ali Com a antiga Separate Ways E A Shadow of Rose Ela foi Pelo preço De 20 doletas Né? O dobro Do valor Dessa DLC Então algumas Pessoas ficaram Assim Putz Será Será que Isso vai Acontecer Será que A gente Vai ter Uma DLC Mais reduzida E tal Será que A gente Não vai ter Nada disso Que a gente Está esperando Né? Tipo O segundo Verdugo O 3 Ou as áreas Ali que não Apareceram Na campanha Do Leon Que apareciam No original Será que Isso não Vai estar No jogo Né? Esse tempo Todo Desenvolvimento Vai ser Uma DLC Curta Eu entendo Né? De fato Eu entendo Esta pequena Preocupação Em relação A isso Né? Com a DLC Mas 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 Talvez Eu acho Que não Né? Porque A DLC Guys Eu acho Que eles Cobraram Esse valor Mais baixo Justamente Para não Hover Muitas Reclamações Pelo fato Disso De que Ela já Vinha Embutida No jogo Original Então Eu acho Que eles Se seguraram No preço Ali Na precificação Do game Tá? É um chute Que eu estou dando aqui E isso Não quer dizer Que a duração Dessa DLC Vai ser Fraca Ou talvez Vai ser Até inferior Né? Ao do Resident Evil 4 original Né? Mas Depois do que Aconteceu Com o Resident Evil 3 Remake A gente fica Com um pouquinho De receio De eles terem Cortado Muito Essa DLC E ela ser Bem ruxadinha E ser Mais curta Que a original E por isso Estão comprando 10 dólares Né? Eu sei Que essa Preocupação Rola Mas se Eu fosse Lá Dar um Chute Aqui Eu acho Que talvez Não Eu acho Que ela vai ser Ali Basicamente Da mesma Duração Da original E vai ser Modificada Vai ter modificações Talvez áreas Que a gente passaria Na original A gente não vai passar Aqui A gente vai passar Em áreas novas E também Vão adicionar Esses chefes Deve ter a mesma Duração Mas sim Eu acho Que vamos ter A adição Pelo menos Do segundo Verdugo O 3 Não é uma garantia Tem gente Que está Esperando Mas pelo menos Segundo Verdugo Eu acho Que é Quase garantido Ele aparecer Aqui pra gente E também Algumas mudanças Na história Da ida E etc Alguns diálogos Ali com o Luiz E tal A gente teve Uma mudança Por exemplo Em que momento Do jogo O Luiz falece Então Ele teve um impacto Muito maior Na história E a gente vê Ali pelo trailer Que ele vai ter Um impacto Também Então basicamente Eu acho que não Eu acho que é uma Preocupação Que talvez Não vai rolar Mas vamos torcendo Ela está bem pertinho De 18 A gente tem uma gameplay Onde a gente vai ver Algumas coisas E dia 21 A gente já tem Um lançamento dela Então cara Já está ali na esquina Pra gente poder jogar E conferir Com as nossas próprias Mãos Só adicionando aqui Que vamos ter também A adição da ida E do Wesker Não é o Krauser Está lá no modo Mercenários De forma gratuita Então esse assim Se você não comprar DLC Você já vai ter acesso Da mesma forma Pelo que eu entendi A jogar com a ida E com o Wesker O que é bem legal E aí A gente vai utilizar A habilidade De ambos os personagens Conforme era No clássico Então é isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Um grande beijo Um grande abraço Um beijo no popô Até a próxima E tchau E tchau E tchau E tchau